Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos começando mais um bate-papo aqui na Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Essa mesa se chama A Vida Está nos Textos. Eu estou com a Patrícia Mello, o Chico Felitti e a Daniela Arbex. Meu nome é Rodrigo Casarim, eu sou jornalista. Dentre trocentas outras coisas, eu edito a Página 5, que é a coluna de livros do UOL. Tem também o podcast Página 5. E eu estou aqui para conversar, então, com dois jornalistas muito reconhecidos pelo trabalho que vem fazendo com livros reportagem, no caso do Chico e da Daniela, e uma das escritoras mais famosas do país, uma das principais ficcionistas do país, que é a Patrícia, que no seu último livro tem um trabalho de campo muito profundo também. Vou falar rapidinho sobre eles. A Daniela é jornalista, autora de livros reportagens importantes como o Holocausto Brasileiro, Coba 312, ele valeu um jabuti, e todo dia, mesma noite. Ela lançou neste ano Os Dois Mundos de Isabel, a saga da menina que nasceu no sertão mineiro em 1924 e com apenas nove anos passou a ver e ouvir coisas que ninguém compreendia, que saiu pela intrínseca. Já o Chico, também é jornalista, ele é autor dos livros biográficos Ricardo e Vânia, O Maquiador, A Garota de Programa, O Silicone e Uma História de Amor, e Mulher Maravilha, este sobre a Elke Maravilha. Há pouco lançou o livro reportagem A Casa, História da Seita de João de Deus. Está aqui na minha mão. E saiu pela Todavia. E a Patrícia é uma das principais ficcionistas do país, reconhecida especialmente por seus romances policiais. Dentre eles, destacam-se títulos como O Inferno, que lhe valeu o jabuti, O Matador e Ladrão de Cadáveres, estes premiados no exterior. Seu trabalho mais recente é Mulheres Empilhadas, no qual parte de uma profunda pesquisa de campo para tratar do feminicídio no Brasil. Aqui está o livro da Patrícia. Chico Daniela, Patrícia, é uma honra imensa estar conversando com vocês. São três pessoas que... Eu admiro a pessoa de cada um de vocês e admiro o trabalho de cada um de vocês. E, Patrícia, você tem uma carreira consolidada como ficcionista e agora fez esse trabalho baseado em uma profunda pesquisa de campo, como eu já citei. Chico, você tinha escrito livros biográficos sobre o Ricardo, que é um personagem que ofensivamente era apelidado de Fofão da Augusta, e é o que maravilha. Agora traz uma reportagem bem diferente, bem profunda, com... Uma grande reportagem de fato. A gente foge um pouco dessa questão biográfica, apesar de a gente ter muito da história do João de Deus no Acasa. E a Daniela, ela mudou bastante o tom da produção dela. Saiu dos livros super pesados que ela já escreveu, como o COVA 312, como o Holocausto Brasileiro, como o Todo Dia a Mesma... Toda Noite a Mesma História. Todo Dia a Mesma Noite. Todo Dia a Mesma Noite, que é um livro angustiante sobre a tragédia da Boate Kiss, a noite da tragédia e as consequências, ou as não consequências, daquele crime que aconteceu no sul do país. Eu queria ouvir de vocês, então, primeiro, para a gente começar, como que vocês observam cada um desses trabalhos mais recentes dentro da obra de vocês. Vocês podem tirar dois ou um para ver quem começa, ou então eu posso sortear. Patrícia, vou começar por você, Patrícia. Você mudou o microfone, isso. Oi, Rodrigo, Chico, Daniela, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, esse livro, ele realmente é peculiar, assim, ele se destaca, assim, no que diz respeito aos meus trabalhos anteriores. porque, de fato, houve uma profunda observação da realidade da mulher brasileira para a composição desse livro. Quase que uma observação jornalística. Na verdade, pela primeira vez para escrever um romance, eu tive o apoio de uma jornalista, uma escritora, uma jornalista, a Emílie Sasson-Coin, que fez uma grande parte da pesquisa para mim. Isso nunca tinha acontecido em nenhum dos meus livros anteriores. Mas eu realmente queria um olhar curado, eu queria realmente fazer um painel grande da realidade da mulher brasileira. Isso no plano ficcional, mas, claro, para partir da realidade, eu precisava desse olhar, assim, quase que jornalístico mesmo. Então, é o meu livro que mais tem esse viés jornalístico, embora seja totalmente ficção, mas ele é o que mais se reporta à realidade de toda a minha obra. Dariela? Então, na verdade, acho que a gente até teve a oportunidade de conversar um pouco sobre o livro, né, Rodrigo? Apesar de ter causado, assim, um estranhamento do meu público, que já me lia e já conheci o meu estilo do livro-reportagem, Os Dois Mundos de Isabel, apesar de ser uma biografia, de ser um tema muito diferente de todos que eu tratei até aqui, eu falo que ele, ao mesmo tempo que ele é diferente, ele é parecido, porque ele dialoga com todos os outros livros que eu escrevi quando a gente pensa na construção da memória coletiva do Brasil, que tem muito a ver com o trabalho que eu faço, que é construir essa memória, que é colocar a luz sobre temas sensíveis, sobre temas invisíveis, sobre temas polêmicos. Então, Os Dois Mundos de Isabel é exatamente isso. Eu acho que o Cato Barcelos, ele faz uma definição bacana no prefácio, quando ele diz que eu mudo o gênero sem mudar a contundência das descobertas, sem mudar o meu estilo de escrita. Então, assim, foi uma novidade para mim também, eu não sabia se eu sabia fazer biografia, eu não tinha essa experiência de escrever uma história nesse gênero, mas, ao mesmo tempo, eu fiz exatamente o que eu fiz nos outros trabalhos, que era dar voz a pessoas que não tinham voz, que era contar um pouco da história do Brasil, contextualizar a história do Brasil, e falar de uma personagem tão incrível que tem uma história extraordinária. E eu falo sempre que histórias extraordinárias precisam ser contadas, e a gente está aqui para isso. Legal. Chico, antes de passar a palavra para você, eu só vou lembrar ao público, quem tiver perguntas é só mandar no chat, que eu estou de olho aqui no chat também, e aí eu já vou encaixando na pauta, porque mais do que as minhas perguntas para fazer para eles, seria legal também fazer as perguntas de vocês, saber o que vocês têm interesse em ouvir deles. E, Chico, antes de passar a palavra para você, eu pedi para falar, porque, por enquanto, no chat, o que mais está sendo comentado é o do seu look, tá? Está todo mundo te elogiando muito, essa sua beleza. Muito obrigado. Hoje eu tomei banho, hoje eu botei roupa, ao contrário dos outros nove meses que eu passei de cueca em casa, hoje eu fingi que eu ia de fato para a Bienal e botei até calça e bota. Então, obrigado por reconhecerem o meu esforço. Como você bem disse, Rodrigo, A Casa, que é o meu terceiro livro, vem de um lugar um pouco diferente dos dois predecessores, dos dois que vieram antes, porque tanto Ricardo e Vânia quanto a biografia da Elke Maravilha vieram de um lugar muito de afeto e muito de um universo que era próximo do meu. No caso do Ricardo e Vânia, era a noite LGBTQ do centro de São Paulo, uma questão que, enfim... E a biografia da Elke nasceu de uma fascinação de crianças. Chico, Chico, Chico. Oi, Chico. Sua conexão deu uma picotada. Sua conexão deu uma picotada, Chico. Eu vou pedir para você, por favor, retomar na hora que você fala sobre o Ricardo e Vânia, que era uma... que parte da noite LGBTQ de São Paulo, e aí depois fez... Perdão. Elke, Mulher Maravilha, o perfil biográfico da Elke, também partiu de uma fascinação infantil que eu tinha com ela e de um convívio que eu tive com ela quando eu ainda era jovem. E já a casa, não. A casa, nesse sentido, foi uma questão profissional mesmo. Eu não tinha nenhuma ligação com a Abadiane e com a seita que o João de Deus tinha formado lá. Eu não conhecia, a não ser pela televisão, nada sobre essa cidade, sobre esse homem. Tanto que isso foi uma reticência no começo. Eu não sabia exatamente se era um livro para mim até chegar lá fisicamente, assim que ele foi denunciado e preso. E, quando eu cheguei lá, eu vi que a história era da cidade, não era uma biografia do homem, não era uma biografia desse líder místico, e que tinha muitas similaridades e tinha lugares de afeto ali dentro. Tinha histórias de beleza e tinha pontos de afeto que é o que acaba anoteando meus trabalhos maiores, que nem esse. E, no fim, é como a Daniela bem disse. É uma coisa diferente, mas acaba sendo a mesma coisa. No final, acredito que acaba sendo a mesma coisa, só com uma lente de contato diferente. Chico, eu vou continuar contigo, então, e agora a gente faz o caminho inverso, porque você falou dessa história aparentemente diferente nesse primeiro momento, que você ficou até em dúvida de mergulhar nela ou não. Eu queria saber de vocês como que vocês chegam nessas histórias que vocês contaram nesse último trabalho de cada um e por que vocês resolveram que era o momento de mergulhar nesse trabalho. Porque, muitas vezes, a gente tem uma vontade, a gente tem uma ideia de explorar um tema, de contar uma história, de apurar uma história, mas a gente... Bom, vou fazer isso ano que vem, vou fazer isso quando eu tiver... Daqui a 20 anos, vou fazer isso sempre sabe-se lá quando e acabar nunca fazendo. Mas como que funcionou esse momento do olhar para a história e falar bom, é isso mesmo que eu vou contar, eu vou dedicar uma parte da minha vida, a parte mais recente da minha vida, no caso, para contar essas histórias? Bom, no meu caso foi muito fácil porque não tinha decisão, né? O tempo estava jogando contra, era uma história fremente e a cidade estava se dissolvendo. Eu digo que a cidade estava gangrenando porque foi isso que aconteceu com a Abadiane. Depois da prisão do João Teixeira de Faria, a cidade começou a esfacelar, todos os negócios começaram a fechar, o desemprego começou a correr solto na cidade e as pessoas começaram a ir embora. Então, para contar a história das quatro últimas décadas nessa cidade, precisaria ser naquele momento porque as fontes, as pessoas que iriam me contar essa história e ajudar a tecer essa história social estavam indo embora. Seria muito mais difícil fazer com elas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo do que ainda naquele momento, que era o último momento de concentração. Era o fim da casa de Dom Inácio de Loyola como ela funcionou por 40 anos. Então, tinha uma espada em cima da minha cabeça o tempo inteiro de você precisa investigar rápido ou as pessoas estão indo embora. E a cada vez que eu voltava para a cidade, eu passei 2019 inteiro voltando para a cidade, tinha menos gente. E era... Chico, Chico, Chico... Então, a decisão foi tomada por mim, assim, eu não precisei decidir. Picotou de novo. Cada vez que você voltava em 2019, tinha menos gente. Tinha menos gente. Aí você virou um robô novamente. Estranho que para mim continua normal aqui. E eu precisava ir atrás dessas pessoas fora do Brasil ou no interior de Goiás, porque elas estavam indo embora. Então, foi fácil porque eu não precisei decidir. Foi decidido por mim. Assim, precisava ser naquele momento para contar a história contento. E eu corri. Mas como que nasce, Chico? Só para entender, a ideia de contar essa história, foi você como jornalista que falou aqui tem uma história, eu vou atrás? Foi a Todavia que falou, Chico... Foi a Todavia. Precisamos fazer o... Seu editor falou... O jornalista, tem reportagem para você. Eu te conto. Não, eu te conto. Eles começaram a mandar foto do João Teixeira de Faria no meu WhatsApp. Eu tinha entregue Ricardo e Vânia, tinha saído, estava indo bem. E eles falaram que essa história poderia ter sua cara. E eu neguei de primeira vez. Eu falei, não, não é meu rolê, não sou do misticismo, não sou de Goiás, eu não entendo nada, eu não sou a pessoa. E eles falaram, tá, está aqui uma passagem, vai para a Goiânia, pega um carro e vai para a Badiânia. E se você encontrar um livro lá, você escreve, sem compromissos. Você não encontra... E eu cheguei e fiquei ensandecido, assim, quando eu vi aquilo, que a cidade era uma coisa que nunca mais vai existir no Brasil. Era um corte, era um recorte na realidade temporal e lógica que não faz sentido nenhum. Era uma coisa realmente extraordinária. E no dia que eu cheguei lá, fiquei convencido de que o livro era a história da cidade e comecei a escrever. Eu tenho que lembrar de desmutar, que senão eu vou ficar aqui falando, senão eu só vou ver minha boca mexendo. Daniela, e você... Então, na verdade... E se você puder falar um pouco, Daniela, também, daquela entrevista que eu fiz contigo, sobre a diferença até do preparo do espírito para contar essa história com relação às outras histórias que você já contou. Minha, eu vou contar isso. Assim, na verdade, quando eu terminei o Todo Dia Mesma Noite, eu estava completamente desgastada emocionalmente, assim, com a minha rotina muito afetada, eu tive ganho de peso, perdi cabelo, enfim, várias coisas que eu cheguei aqui e disse para a minha família, eu vou ficar um ano sem escrever livro. E aí, falei, eu estava decidida a dar um tempo para mim, porque eu vinha, como você falou, de produções muito pesadas, né? O Holocausto, o COV, escutas muito difíceis, né? Então, eu falei, não, não dá mais, eu não aguento. Só que nessa coisa de falar, de entregar o livro e dizer que eu ia ficar sem escrever, eu ia lançar o livro lá em Santa Maria, que foi o primeiro lugar, eu voltei pensando, voltei para Minas pensando, sobre o meu papel no jornalismo, sobre o que eu estava fazendo na minha carreira, sobre as histórias que eu não tinha contado ainda, que eu queria contar. E, assim, a Dona Isabel, ela é uma personagem cuja história eu sempre quis contar, mas o fato de haver uma proximidade minha com ela, de ser uma personagem que eu conheço há muito tempo, na verdade, há muitas décadas, isso me deixava com muitas dúvidas. se eu teria afastamento suficiente para conseguir humanizar essa personagem, mas sem envolvimento emocional, enfim, vários dilemas que eu achava, por ter uma temática que tem uma questão de religião, eu pensava, será que eu posso falar disso? E fiquei refletindo, e depois eu parei para pensar, primeiro que a literatura e o jornalismo têm que estar abertos a tudo, a gente não pode ter preconceito de falar sobre nada. E a outra coisa que eu fiquei pensando, e aí tem a ver com o que o Chico falou, que era a questão do tempo. O tempo estava se esgotando, porque essa personagem é uma personagem que tem hoje 96 anos, quase centenária, com limitações físicas hoje, ela está muito bem, mas com limitações físicas que haveria uma dificuldade para ela contar essa história mais adiante, e eu ficava pensando que a história não me perdoaria se eu deixasse de contar essa história. Então, quando eu venci os meus medos, e quando eu senti também, tem isso também, eu precisava ter uma maturidade para poder encarar isso, para poder entrar nessa história. E acabou que foi, até a gente conversou um pouco sobre isso, que foi maravilhoso para mim lidar com um tema diferente, com um tema que traz uma esperança, com uma mulher inspiradora, com empoderamento feminino, porque isso foi curando outras feridas que essas histórias anteriores tinham aberto. Então, foi um tempo para mim de reconstrução também, e foi um tempo também de aprendizado, de descoberta, em que eu precisei também e exercer um pouco da minha coragem de dizer, não, eu tenho 25 anos de carreira e é sobre isso que eu quero contar. Essa é a história que eu quero contar. Me sentir pronta e livre para escrever sobre aquilo que eu gostaria. E acho, sinceramente, que foi um grande acerto, porque pela receptividade do público em relação ao livro, principalmente dos meus leitores, a gente tem... É engraçado que eu pensava assim, as pessoas vão achar que precisam ter fé para ler o livro, que precisam ter uma religião. E eu estou vendo pessoas que sem nenhuma religião, encantados pela história inspiradora que é dessa personagem, dessa mulher tão corajosa, tão à frente do tempo dela, que foi capaz de erguer a voz dela para vencer milhares de preconceitos, principalmente o preconceito contra a mulher, o preconceito religioso, enfrentou questões da época, da cultura da época em que o ensino e o saber não eram valorizados, e ela vai construir uma escola aos 14 anos. Então, é uma história muito poderosa. E eu resolvi colocar a potência da palavra, que é o que me movimenta, a serviço da história. Daniela, vou aproveitar para já trazer uma pergunta do público, que a Joana do Nascimento faz uma dirigida a você. O que te motiva a escrever livros, reportagens de acontecimentos históricos para não cair no esquecimento, como foi o COVA 312. Eu apresento também o Holocausto Brasileiro. O Holocausto é um dos livros mais marcantes que eu já li, e é um livro que eu passo para muita gente com um aviso, tipo, não leia em momentos sensíveis. Quando você estiver muito feliz, leia, que aí você vai voltar um pouco para a realidade. Então, na verdade, isso é uma pergunta, é uma coisa que eu já venho falando ao longo do tempo. que nem sempre é o jornalista que escolhe a história que ele quer contar. Muitas vezes ele é escolhido pela história. Eu acho que dos quatro livros que eu publiquei, eu escolhi, o único que eu escolhi, eu falei, eu quero falar disso, foi o livro Os dois Brunsos e Isabel. Todos os outros, eu fui escolhida pela história, eu me sinto assim. Então, na verdade, o Holocausto Brasileiro, a vontade de contar essa história, que, aliás, eu não sabia nem a dimensão que essa história tinha, ela acontece quando eu vejo as fotos que foram publicadas com um fotógrafo chamado Luiz Alfredo, foram tiradas dentro desse hospital em 1961, e eu tenho acesso a essas fotos 50 anos depois. Então, a minha busca pelos sobreviventes começa 50 anos depois que as fotos do Luiz Alfredo foram feitas, e eu queria encontrar aquelas pessoas. E naquele momento, gente, eu não tinha ideia de que aquelas pessoas nunca tinham sido ouvidas, de que elas nunca tinham ganho, tido a oportunidade de ter voz. Eu só fui entender isso no meio do processo e a dimensão que isso tomaria. Cova 312, que fala sobre a ditadura e o desaparecimento de militante político do Rio Grande do Sul, foi a mesma coisa, sim, na verdade, eu não conhecia nada da história do Milton Soares de Castro. E aí eu fui descobrir que ele era a única pessoa que tinha morrido dentro do principal presídio mineiro e que o corpo dele desapareceu, e eu falei, mas um corpo não pode desaparecer, então a gente precisa encontrar essa pessoa. E aí encontrando, e aí percorrendo a história do Milton, eu acabei percorrendo a história desse presídio de diversos militantes políticos, eu fui tendo a oportunidade de mergulhar nessa história, e eu todo dia, mesma noite, quem conhece um pouquinho da minha carreira sabe que, na verdade, eu fui, como o Chico, o primeiro momento que chegou essa história para mim, eu falei, de jeito nenhum, todo mundo já contou essa história, eu não vou contar de jeito nenhum, não tenho nem o que dizer sobre a história. Eu fui provocada por um colega radialista que conheceu uma enfermeira de Santa Maria nas redes sociais e que falou, Dani, você precisa contar essa história. E eu resisti ao máximo, até que, como o Chico, quando eu chego lá em Santa Maria, eu fico até arrepiada de falar isso, eu entendi exatamente o que eu estava fazendo lá, o meu papel ao contar essa história, e que eu precisava dar voz para aquelas famílias que estavam e vivem nesse dia, essa noite, todos os dias. Então, para mim, funciona um pouco assim. Legal. Patrícia, antes de passar a palavra para você, eu só vou voltar no Chico, porque é uma pergunta bem pontual aqui que a Alice Maciel Silva fez, eu achei interessante. Chico, a Alice lembra que o livro A Casa e o documentário que a Globo fez sobre o caso de João de Deus foram produzidos mais ou menos no mesmo período. E ela pergunta se houve algum tipo de colaboração entre vocês, algum tipo de troca. Tinha muita conversa, tinha mais gente também, tinha mais, pelo menos, mais uma. Chico, Chico. Voltei. Oi, oi, voltei. Tinha mais gente. Tinha pelo menos mais um livro e mais um documentário além do da Globo, que era a equipe do Pedro Bial, e a gente convivia na melhor harmonia. Eu conversava com todos e converso e se aproximava. Tinha um recato de cada um esconder um pouco o jogo do que estava fazendo exatamente do recorte, que faz parte do jogo, mas foi das melhores convivências. Nenhum momento teve uma relação predatória ou de competição. Foi um bom mundo e era até um alento saber que tinha mais gente ali no sentido de se sentir um pouco seguro, sabe? Porque era um lugar tão desassistido e tão que não existia uma estrutura de proteção para quem estivesse lá se colocando no caminho da casa de Dom Inácio de Loyola, que para mim funcionou como um alento saber que tinha mais estrangeiros, tinha mais gente de fora que estava invadindo aquele território. Bacana. Patrícia, Mulheres Empilhadas, enfim, como que você chega à ideia dessa história e por que você resolve que é o momento de contá-la? Sabe, eu acho muito interessante o que o Chico e a Daniela falaram sobre os seus respectivos projetos, porque mostra bem o ponto de intersecção entre literatura e jornalismo. No jornalismo há um compromisso com os fatos, há um compromisso com a verdade que na literatura não ocorre. Na literatura você não tem esse pacto com o leitor, você tem que criar para o leitor uma situação verossímil, mas dentro de uma fábula, dentro de uma hipótese. E eu acho que a primeira vez que... Esse livro é todo peculiar, Mulheres Empilhadas, porque foi a primeira vez também que foi um tema que partiu dos meus editores, da Leila Nani e da Isabel Aleixo. Geralmente, eu chego com o projeto, eu chego para os editores dizendo, olha, eu quero escrever todos os meus livros anteriores foram assim. Mas, nesse, foi uma história também peculiar. A Leila e a Isabel me disseram, olha, você está livre para fazer, evidentemente, me deram toda a liberdade para fazer o que eu quisesse, mas pense num protagonismo feminino. Quando elas me disseram isso, foi como se caísse uma ficha de eu perceber como havia um etos masculino na minha literatura. Havia uma dicção masculina na minha literatura. É claro que há uma razão para isso. Eu trabalho muito com a temática da violência e, nessa temática, o protagonismo é masculino. Mas, o fato delas me colocarem isso de uma forma assim, tão aberta, foi uma... Puxa, realmente, eu tenho poucos personagens protagonistas, assim, femininos. Então, bom, mas para falar sobre... para ter um protagonismo feminino, sobre o que eu quero falar? E aí eu comecei a pensar sobre a temática que me interessaria e eu falei, bom, eu acho que a questão mais importante hoje na realidade da mulher brasileira é a questão do feminicídio. São três mulheres vítimas de feminicídio todos os dias, uma mulher estuprada a cada oito minutos, enfim, é uma realidade. Nós somos o quinto país no ranking dos países feminicidas. É uma temática tratada ainda com um certo tabu, é ainda romantizada de certa forma na imprensa, ela é sempre contada do ponto de vista masculino, as vítimas acabam ficando em segundo plano e os assassinos acabam se tornando quase que heróis trágicos. Então, eu achei que é um tema urgente, era um momento bastante em que havia muita, há muita produção acadêmica sobre isso que me ajudou muito, uma literatura acadêmica sobre essa temática impressionante que foi tão importante para mim quanto a pesquisa de campo. E eu me senti, era um desafio para mim porque pela primeira vez eu trabalhava também, assim, de uma certa forma namorando o jornalismo, meio comprometida com a realidade de uma maneira que eu jamais estive nos meus romances anteriores, mas de uma maneira diferente também, eu gosto sempre de, a maneira como eu olhei para essa realidade, trabalhei essa realidade no meu romance, é muito diferente da maneira do Chico e da Dani, porque eu lembro que num livro, numa entrevista que o Amozós deu para a editora dele, ele fala assim, ah, tem um vizinho aqui meu, ele diz sempre que, ah, eu gosto sempre de ficar penteado quando o Amozós passa perto de mim porque de repente, eu apareço no livro dele e eu quero estar bem penteadinho. E ele fala assim, mas não é assim, entendeu? Não é assim, não é o fato dele estar penteadinho que eu vou olhá-lo e retratá-lo penteadinho, porque ele fala, é mais ou menos, e ele usa uma metáfora que eu acho linda, ele fala, é mais ou menos quando você vê, você pega uma maçã, você fala, do que é feita a maçã? Aliás, esse é o título do livro. Ele fala, uma maçã é feita de água, de chuva, de terra, da semente da macieira, mas quando você morde a maçã, ela não sabe a nada disso. Então, quer dizer, a observação da realidade até o que vai se transformar no seu livro é uma construção, você foge da lógica do jornalismo, entendeu? Então, embora a realidade tenha sido muito importante para mim, para entender esses casos, para entender que os feminicídios acontecem em etapas, para ver que eles têm um modus operandi que se repete, para entender tudo isso, a pesquisa jornalística foi muito importante, mas há um salto enorme para que isso se transforme em uma fábula, em uma fábula onde essa realidade é representada, ela não é a realidade real, é que nem o Magritte que fez uma pintura de um cachimbo e nominou a pintura de isso não é um cachimbo, e aí as pessoas falavam, como? Mas isso é um cachimbo, quando ele expôs o quadro, ele falava, não, você não vai conseguir fumar, com o meu cachimbo você não fuma. Então, é um pouco isso, a literatura, ela usa essa realidade toda, efervescente e tal, ela pode usar, como no caso de Mulheres Empilhadas, mas ela não tem esse compromisso com os fatos, ela não tem esse compromisso com a verdade, pelo contrário, se a literatura tem algum compromisso é com a mentira, com a fábula, com a imaginação. Patrícia, como você ficou por última nessa rodada, eu vou te alugar um pouco mais. Em nenhum momento você pensou em, de repente, escrever um livro de não-ficção com essas informações que você tinha em mãos? Eu acho que eu nem saberia, sabe? Eu acho que esse, eu acho que seria difícil para mim, como ficcionista, escrever um trabalho em que eu não pudesse fabular, em que eu tivesse que ter esse compromisso que a Daniela e o Chico têm, sabe? Que eu não pudesse ter esse, para mim, esse é o espaço mais importante, é onde eu me sinto, sabe, peixe no aquário, nadando de braçada. Então, se me tiram isso, eu acho que me tiram a melhor parte de mim, onde eu tenho a minha técnica, a minha habilidade, exatamente na parte da fabulação e tal. A realidade, para mim, ela serve como a matéria-prima com a qual eu trabalho. Mas eu acho que eu nem conseguiria fazer um trabalho acadêmico, um trabalho jornalístico sobre a questão do feminicídio no Brasil. Patrícia, o seu livro, ele se insere numa tendência muito quente da literatura, não só aqui do Brasil, mas eu vejo alguns casos da América Latina. Talvez seja alguma coisa global, mas é porque eu olho muito para a literatura latino-americana. Eu lembro, assim, só de cara do Alpó, da Morgana Kratzman, que é um romance sobre a violência contra as mulheres também, ou do Garotas Mortas, da Selva Alvada, uma argentina que é um livro-reportagem ou então é uma coisa mais ensaística, mas que também vai investigar essa questão de feminicídio e vai investigar a não investigação dos feminicídios. Eu queria saber quais são as obras que te serviram de pilar, de diálogo, de base ou que te inspiraram de alguma forma. E aí eu aproveito também, que eu acho que isso está na raiz do seu livro, para trazer a pergunta da Elinara Santana, que ela queria que você falasse um pouco mais sobre como que funcionou o trabalho de campo, como que essas pesquisas foram feitas. Você já tinha falado de uma jornalista que trabalhou contigo, se pudesse me usar um pouco mais isso daí. Então, me usar a pesquisa e falar sobre referências. Bom, as referências à Selva Almada sem dúvida nenhuma foi, porque tem uma subjetividade no jornalismo, que é um livro, é um ensaio jornalístico, mas é muito interessante como ela, a autora, se coloca na investigação e a angústia dela como mulher, como ela percebe que a casa é o patíbulo da mulher, quando ela percebe que as mulheres podem morrer em casa, assassinadas por pessoas que ela conhece, e ela aprende isso muito cedo, com 13 anos, ouvindo uma notícia de rádio, e aquilo tem um impacto tão grande na vida dela. A subjetividade da Selva foi uma inspiração para mim, sem dúvida. Mas, quer dizer, mais do que os trabalhos literários, dessa vez, o que me inspirou muito foram os trabalhos acadêmicos, como eu falei anteriormente, tem uma produção enorme e de grande qualidade na nossa academia, e esses trabalhos foram muito importantes para eu me aprofundar nessa temática. Agora, quanto à pesquisa de campo, foi curioso, porque, na verdade, eu vivo fora do Brasil já há muitos anos, então, eu achava que para tratar de uma realidade, que era uma realidade brasileira urgente e que tinha uma necessidade de pesquisa grande, quer dizer, ou eu voltaria a viver no Brasil, que era impossível, ou eu precisaria de alguma pessoa que fosse, sabe, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha curiosidade. então, eu conversei com a editora, falei, olha, mas eu acho que se é para trabalhar essa realidade, eu quero mesmo um acompanhamento de uma jornalista, e a gente chamou a Emily Cohen, que eu conheci através do Misha, que escreveu aquele livro que é um livro também jornalístico, que é a história, a biografia do NEM, foi o Misha que teve no Brasil, e ele falou, olha, eu trabalhei com a Emily, ele escreveu o McMafia também, né? Ele escreveu o McMafia também, Misha Glenn. E aí foi isso, mas o que foi curioso é que eu não conseguia esperar a Emily avançar a pesquisa para eu começar a escrever, né? Então foi tudo meio junto, embolada, a Emily, eu ia falando para ela, olha, veja isso, veja a questão do revenge porn, veja a questão das etapas como ocorre o feminicídio, porque sempre é primeiro uma fase da sedução, depois uma fase do isolamento, depois tem uma fase da violência física, das ameaças e finalmente o assassinato. Então havia uma série de coisas que eu queria saber e eu ia passando isso para a Emily, ela ia me devolvendo com matérias jornalísticas, teses acadêmicas e tal. E teve um determinado momento que eu falei, bom, agora é importante que a Emily vá para o Acre, porque a história se passa no Acre e a decisão de que a história ocorresse no Acre é que eu tinha lido no jornal que o judiciário brasileiro estava fazendo um mutirão para acelerar os julgamentos dos casos de feminicídio, e na época eram já 10 mil casos esperando julgamentos e que é uma coisa terrível para as famílias, ter que esperar aquilo que se estende por 3, 4, 5, 6 anos. Então o judiciário brasileiro tinha decidido fazer isso e o Acre era o país, era o estado que mais estava apresentando resultados e curiosamente era também um estado com o maior índice de feminicídio. Falei, bom, então é lá que a história tem que acontecer. E teve um momento que eu falei Emily, você tem que ir para lá. Mas nisso eu já estava finalizando o livro, eu já estava no terço final do livro. Então foi muito interessante porque a Emily foi quase que me confirmando algumas coisas que intuitivamente eu ia desenhando, ia fazendo e no final ela foi evidentemente me trazendo muito material, material riquíssimo também sobre a questão indígena, como era a violência das mulheres nas aldeias indígenas, tudo isso era difícil você saber sem fazer essa pesquisa aprofundada. Então foi tudo meio junto, meio embolado, mas também fez disso um processo muito rico, sabe? Havia uma dinâmica muito excitante, assim, eu fiquei muito, como a Daniela fala, eu também fiquei muito amargurada, o título do livro surgiu dessa amargura, uma vez eu conversando com a Emily no telefone e eu falei a sensação que eu tenho, Emily, é que eu estou com um monte de corpos empilhados aqui na minha mesa, entendeu? Essas mulheres que morrem todas da mesma maneira, parece uma fábrica de matar mulheres e aí surgiu o título. Então foi uma dinâmica muito acelerada e muito rica e muito dialógica também com as editoras, eu fiz uma coisa nesse livro que eu nunca tinha feito antes que é o passando os capítulos para minhas editoras, elas não leram o livro já pronto, a gente foi trocando, então a gente conversava muito e elas, além de minhas editoras, são mulheres inteligentes, mulheres que pensam muito essa questão da violência da mulher, então foi um processo muito rico, eu me sentia muito apoiada por uma pesquisa viva. Daniela e Chico, vou pegar uma camada da fala da Patrícia na qual ela fala sobre o limite do jornalismo, o quanto a ficção às vezes pode entrar em lugares que o jornalismo não consegue ou não consegue sempre, que a história que vocês dois contaram nos últimos livros, no Acasa e nos Dois Mundos de Isabel, são histórias muito marcadas pela fé e por episódios de fé e por episódios no qual o ceticismo que muitas vezes acompanha os jornalistas, o rigor jornalístico, a gente olha e fala como é que a gente pode averiguar se essa história de fato aconteceu ou não. Eu queria saber para vocês como que funcionou no trabalho esses momentos em que a gente como jornalista mais do que querer ter a presunção de entender e de realmente mostrar o que é a realidade, como se a realidade fosse algo apreensível na totalidade, que a gente tem que ouvir o outro e entender a realidade por esse, pela sensibilidade, pela subjetividade do outro. Se você puder começar agora, Daniella. Então, até foi uma questão que a gente já tinha até discutido anteriormente, apesar de ser uma temática que fala de espiritualidade, tem muito do processo jornalístico nesse trabalho porque eu precisei gastar a sola de sapato, investigar, ouvir pessoas, ouvir mais de cem pessoas que foram entrevistadas, os personagens que a Dona Isabel citava, as pessoas que ela citava, eu precisei encontrar uma a uma nas histórias que eu ia contar porque eu queria uma narrativa a partir do olhar e da memória dela, mas que não se resume a ela. Então, uma narrativa que respeita a visão de mundo dela, né? Então, assim, quando ela me diz sobre esse mundo espiritual que ela vê, não tem como dizer, ah, mas se a senhora vê ou não vê esse mundo, se vai duvidar disso ou não, questionar, porque é a visão de mundo dela e o livro não tem o menor interesse em defender essa visão de mundo, na verdade, de mostrar como ela enxerga esses dois mundos e como ela lida com esses dois mundos, de que forma ela lida com a espiritualidade que ela tem, com a pessoa que ela é, com toda a bagagem que ela tem humana, que é uma coisa que para mim está acima de tudo, independente da questão da religião, da questão espiritual, a bagagem humana, o ser humano que ela é, uma coisa que me impressiona muito, essa capacidade que ela tem de fazer o bem numa sociedade em que o outro é visto o tempo todo como inimigo, numa sociedade absolutamente intolerante, numa sociedade de ódio, nós estamos vivendo isso tudo na pele e ela nunca se deixou desiludir e dizer, ah, não, a humanidade é um caso perdido, não, pelo contrário, ela sempre apostou no sujeito, ela sempre apostou nas pessoas, ela sempre ajudou a desenvolver o melhor do outro, então isso para mim é fantástico, eu falo que esse amor que ela traz é revolucionário, então assim, tem questões que eu não tenho como provar, mas também eu não tenho a obrigatoriedade de provar isso, porque é uma visão dela, é uma narrativa dela, agora, quando ela me conta histórias que envolvem o outro, pessoas que ela conviveu, a gente foi checar essas histórias, a gente foi falar com essas pessoas, então, por exemplo, no livro, a gente tem uns momentos que eu acho que são muito importantes, um momento em que de um atendimento de um paciente com câncer, com câncer terminal, em que ele foi atendido por um médico na década de 70 e a gente procura um médico e o médico não se lembra especificamente do detalhe daquele atendimento, o médico que acompanhou o paciente, mas ele diz assim, aí eu falei, não, porque me disseram que o senhor teria dito isso, aí eu falei a frase, ele começa a rir e ele diz, nossa, é exatamente o que eu teria dito, então, assim, a gente não esconde para o leitor que ele não se lembra, entendeu? Assim, não tem nenhum objetivo de enganar ninguém, a gente mostra que ele não se lembra, mas é interessante quando ele diz exatamente o que eu teria dito, ou quando a gente consegue entrevistar as pessoas que participaram do suicídio assistido do cientista australiano David Goudal, que a gente consegue entrevistar as pessoas que participaram quando a Dona Isabel se mobiliza para mandar para ele uma mensagem de esperança para que ele não se matasse, enfim, e a gente consegue, ele lê a carta, ele lê a mensagem que ela manda e ele decide se matar, isso está lá, entendeu? ele, isso, a gente vai, conta isso, ele leu e ele tomou a decisão de se matar, mas todo o processo para que aquela carta chegasse, o que ele disse, isso tudo é um processo jornalístico, sabe o que ele disse, quem leu a carta para ele, ele recebeu de fato a carta, então é esse que é o trabalho jornalístico, agora o resto também faz parte da narrativa do outro. Daniela, vou trazer uma pergunta aqui, outra pergunta da Joana para você, só que antes de fazer eu vou recomendar que os três depois deem uma olhada no bate-papo que está rolando lá no site da Bienal, não precisa ver agora que depois isso aí dá para ver numa boa depois do papo, porque eu acho que vai ser legal para vocês, que tem muita gente elodiando o trabalho de cada um de vocês, então, para animar um pouquinho mais o sábado. Mas, Daniela, a Joana quer saber se você pensa em escrever alguma coisa baseada sobre o racismo no Brasil. Então, especificamente uma obra para discutir o racismo, não, eu discuto o racismo a partir das narrativas e das histórias que eu quero contar. No local subrasileiro, a gente fala claramente sobre o racismo quando a gente mostra que mais de 80% das pessoas que estavam internadas lá, que foram mandadas para lá, eram negras. Então, assim, a gente fala, discute essas questões, mas dentro da abordagem que eu faço, assim, eu não saberia fazer, escrever um ensaio sobre tal. Eu sou uma contadora de histórias, então, a partir das histórias que eu conto, eu vou abordando temas que são essenciais, né? A questão da violência contra a mulher, a questão dos invisíveis sociais, desses indesejados, todos os excluídos, isso está muito presente no meu trabalho. Então, talvez eu não saberia falar especificamente sobre o racismo teoricamente, mas eu abordo essas temáticas que são temáticas sociais importantes através das histórias que eu conto, dos personagens que eu conto, do olhar dessas pessoas, do que elas passam, do que elas sentem, da exclusão que está muito presente nas histórias que eu conto. Enfim. Posso fazer uma pergunta para a Dani? Claro. Dani, você trabalha sozinha? Ou você... Patrícia, eu pensei em fazer essa pergunta porque ela fala muito da gente, né? Mas eu falei, vamos ver se aparece alguém, mas obrigado pela pergunta, tirou as palavras da minha boca. para a gente? Então, eu trabalho sozinha, eu nunca tive uma ajuda de uma equipe para fazer pesquisa, até porque para eu formar o meu olhar e para eu contar as histórias, eu preciso estar em campo, em contato com as pessoas, eu preciso oferecer essa escuta qualificada, eu não quero que alguém me venha me contar o que o outro falou, eu tenho que olhar no olho do outro, eu tenho que estar perto do outro, eu tenho que cheirar o outro, sentir o outro, ver o lugar. Então, assim, eu mergulho nessas histórias e aí eu não tenho como alguém fazer isso para mim, mas eu adoraria que tivesse um amparo, um apoio de uma equipe de pesquisa e tal, eu não tenho, assim, mas eu acho que é porque muito desse trabalho de campo sou eu que preciso fazer, porque eu preciso olhar, né? Igual agora, nós estamos num momento de pandemia em que é o contato com o outro está muito limitado, então, assim, a editora faz as entrevistas, eu já comecei a apuração do meu novo livro, faz as entrevistas pelo Zoom, não dá, sabe? Não dá, então, assim, eu estou indo, toda semana eu vou, viajo, volto, faço o exame do corona, não sei o quê, porque eu preciso estar nos lugares, não consigo. Claro, tem coisa que está muito distante, o risco é muito grande, eu faço, mas não é a mesma coisa de você estar no lugar, de você entrar na casa da pessoa, de você sentir como aquela pessoa vive, entender um pouco melhor que essa pessoa, o que ela viveu na vida dela até chegar àquele momento, então, é isso, assim. Chico, o palco é seu, questão da subjetividade, você lembra da pergunta? Se a tecnologia vai permitir dessa vez, que hoje não está colaborando, lembro, e para mim era uma aflição muito grande, porque por mais que o livro seja a história de 40 anos das coisas inacreditáveis que aconteceram em Abadiânia, avião explodindo, tráfico de material radioativo, todo o resto, além dos autoproclamados poderes desse líder místico, eu sabia que o meu leitor e minha leitora queriam saber, iriam ter a dúvida de se era verdade ou não era verdade, e é minha obrigação de ofício responder o maior número de perguntas possível dos leitores, e o que eu fiz como repórter foi reportar, eu fui atrás de evidência de que pudesse ser verdade e evidência de que pudesse não ser verdade, as curas que eles propagavam, escutei centenas de pessoas que se diziam curadas, se diziam meu câncer diminuiu, consegui evidência, de fato eu fui... Chico, Chico, parou no... Oi, oi, voltei. Parou no câncer que diminuiu. Ou o HIV que foi curado, porque ele dizia que tinha curado 400 pessoas do HIV e não encontrei evidência científica, evidência médica de que essas pessoas tenham sido curadas. Pelo outro lado, eu encontrei evidência de pessoas que afirmaram que era charlatanismo e mostraram truques e provaram que havia mentira ali dentro. Mas isso não quer dizer que eu vá desqualificar a experiência ou a vivência de qualquer pessoa. Então, eu conversei com a Marcia Goldschmidt, por exemplo, a apresentadora, mexeu com ela, e ela diz que a filha dela levou a filha dela doente e que no dia que ela passou na casa do Inácio de Loyola com o João de Deus foi o único dia que a filha dela fez cocô de um jeito certo. Uma filha que teve que passar por uma cirurgia e hoje em dia está bem. E eu não tenho... Não é meu papel de repórter qualificar ou desqualificar a vivência. Eu só reportei o que eu achei e numa investigação de um ano eu achei dezenas de evidências de charlatanismo e nenhuma evidência científica de que tenha havido cura ou tenha havido melhora por mais que eu tenha ido atrás e pedido para dezenas de pessoas. Então, acho que tem essa obrigação. Chato. Mais uma vez, aqui eu estava falando para ninguém ouvir. Vou trazer a pergunta da Ilinara e como a gente já está encaminhando para o final, foi bem rápido, já vou colocar uma outra. A Ilinara pergunta se a pandemia e tudo o que ela causou ou causa pode ser uma pauta para o trabalho futuro, trabalhos futuros de vocês. Eu não sei aqui quem foi, eu perdi já a pergunta, mas eu lembro dela, que é como que a pandemia está impactando no trabalho de vocês e como vocês estão lidando com a pandemia. A Daniela já falou um pouco sobre isso. E aí eu coloco também no horizonte já dessa pergunta o que vocês estão, no que vocês estão trabalhando hoje, o que a gente pode esperar para um futuro próximo ou nem tão próximo assim, mas para algum momento. Patrícia, podemos começar contigo de novo? Microfone, Patrícia. Desculpa, eu não estava conseguindo. Olha, a pandemia está mudando o mundo, está mudando o jeito da gente viver, não tem jeito de não mudar a maneira da gente escrever. ela entra na nossa história, mesmo que você não queira. Eu atualmente estou escrevendo um livro sobre moradores de rua e o meu romance acontece pós pandemia, mas a pandemia é um elemento importante, o que ela fez com a sociedade, toda a desorganização da sociedade, econômica, social, como ela ressaltou as desigualdades sociais, tudo isso acaba interferindo na minha maneira de contar a história e no próprio destino dos personagens. então, eu acho curioso, porque também eu fico pensando que daqui 50 anos, quando as pessoas quiserem entender o que aconteceu nesse momento que a gente está vivendo, elas vão procurar muito isso na literatura, para entender, porque exatamente a literatura faz essa síntese de um tempo, ela tem esse poder de sintetizador e ao mesmo tempo que ela também é, como o Mário Vargas Leosas diz, um denominador comum da experiência humana, e ele é, ela é, nesse momento ela vai estar fazendo isso, essa vivência comum que a gente está tendo da pandemia, como isso afeta a nossa maneira de escrever, como isso afeta o destino dos nossos personagens, tudo isso vai estar no pacote lá da literatura que a gente está produzindo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, e eu sinto isso na pele, na minha literatura ela está sendo um elemento importante. Na hora que você falou que o seu livro se passa no pós-pandemia, a primeira palavra que me veio na cabeça assim, eu falei, nossa, é uma utopia. Não, pelo contrário, acho que é uma distopia, sabe? É difícil, eu acho que você está com, até que você está com pensamentos wishful thinking, sabe? Mas logo passa, logo a gente se escuta de novo no, a gente olha para o mundo lá fora e lembra onde a gente está. Exatamente, isso não vai passar tão cedo, cara. Chico? O Chico está travado, então, Daniela, você que já tinha desmulado, inclusive. Não, eu concordo com a Patrícia, eu acho que a gente vai ter muito para falar e dizer sobre esse momento, acho que até entender o momento que a gente está vivendo, a gente ainda está meio que em choque, meio sem acreditar que a gente viveu esse ano, que esse ano aconteceu e tal, mas eu já posso afirmar que não é o tema do meu próximo trabalho, o que eu estou fazendo, eu estou, mais uma vez, eu acho que eu vou surpreender o leitor e aí vai vir aquela Daniela Voraz, aquela que vocês conhecem, aqueles temas bem ácidos, assim, estou muito apaixonada pelo que estou fazendo agora, completamente mobilizada e um pouco isso, assim, eu sei que, tentando fazer as entrevistas pessoalmente, mas sei dos riscos, enfim, então estou tentando me adaptar ao que exige um trabalho de livro-reportagem, um trabalho jornalístico de campo com essa nova realidade. E para 2021, que eu acredito que a gente vai chegar lá, a gente tem um livro meu sendo adaptado para TV, para ficção, uma série de ficção, eu não posso dar muitos detalhes por conta do contrato de confidencialidade, mas vai ser uma grande, acho que é um presente para mim e acho que vai ser também para os leitores e para as pessoas assistirem o ano que vem. Tem esse livro novo que a gente está com todo o gás aí para início de 2022, enfim, estou trabalhando apesar do coronavírus. Vou te falar que pensar em 2021 acho que também entra em wishful thinking, viu? Porque ainda estou achando que a gente no Réveillon vai chegar o dia 1º, vai lá e pô, 32 de dezembro. Pois é, pois é. Por isso que eu estou pulando logo para 2022 para não correr isso. Prudente. Vamos ver se vai. Bom, a pandemia foi determinante no meu próximo trabalho, no sentido que eu fiquei um animal enjaulado em casa, a mesma coisa que a Daniela, assim, não podendo sair, não podendo investigar, ir a campo, que é a coisa mais limitante que existe no nosso ofício e me empurrou para um trabalho que eu queria fazer há tempos que é a reconstituição histórica de um grupo que existiu aqui em São Paulo que já não existe mais, de lugares que não existem mais e essas pessoas todas morreram. Ou seja, uma pesquisa de cunho mais histórico com poucos contatos de sobreviventes, o que me permitia fazer um pouco mais dentro de casa ou visitando lugares com segurança, assim, a pé. Esse livro sai no meio do ano que vem e adaptação de Ricardo e Vânia para o cinema e agora de a casa para a televisão que fechou recentemente e isso, assim, acho que já está bom para um ano de cataclisma já está bom, assim, para um 2020 que foi tão ingrato já está de bom tamanho. Patrícia, Daniela, Chico, agradeço imensamente o papo com vocês, foi breve, mas acho que foi muito proveitoso. Eu vou aproveitar para vender meu peixe também porque a Patrícia Mello conversou comigo no episódio 16 do podcast da Página 5 que está no YouTube, Spotify, diversas plataformas de podcasts. Tem entrevista com a Daniela falando sobre os dois mundos de Isabel na Página 5, na coluna do UOL e tem resenha do A Casa, do Chico, também lá na coluna do UOL. Então, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre esses trabalhos, só procurar por esses textos e por esse episódio do podcast. E muito obrigado. Valeu pelo papo a todos vocês. Muito obrigado a vocês que acompanharam o papo também aí do outro lado do computador. Espero que tenham curtido e tenham todos um ótimo sábado e um bom domingo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!